Quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, se na lua quer pisar De foguete viajar, voar pelo Via Láctea tem que ser Astronauta 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 se basta de ensinar Um, dois, três, um, B, A, B Cada letra, cada cor Tem que ser professor 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 Quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, se gosta de cuidar das pessoas Se ajudar pra curar quem sente dor Tem que ser médico Tem que ser médico Tem que ser médico Tem que ser médico Se gastar de descobrir novas coisas por aí Explorar com tais as pistas Tem que ser cientista 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 Quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, quando você crescer Diz aí o que você quer ser Uou, uou, mas tem que estudar, hein? Uou, 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 uou